Tem quatro comportamentos, tipo de pensamento que você tem e que vão destruir 100% dos relacionamentos que você vai querer ter. Por que seus relacionamentos até hoje não deram certo? É porque você tem esses pensamentos, ou você precisa de só um. Um desse tipo de comportamento vai fazer que você não vai conseguir até um relacionamento sério, a menos que você ache um cara muito, muito, muito maduro para aceitar isso. Então, assiste esse vídeo. Para quem não me conhece, sou Florian, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. Pode vir conversar comigo no Instagram se você não está entendendo o que estou falando. Desculpa esse sotaque, eu vou tentar perder ele, tá? Aqui nesse canal, estou ajudando mulheres a serem felizes no amor. A fazer que esse homem que toda mulher tem na cabeça vai se apaixonar para ela e fazer ele entrar dentro do relacionamento saudável. Então, quem eu sou para falar isso? Eu sou especialista em comportamentos humanos. Eu trabalho muito com comportamentos humanos em muitas áreas diferentes. E quando eu cheguei aqui, já tinha uns cinco anos que eu estava trabalhando com conquista e reconquista aqui no Brasil, dez anos que eu trabalhava com amante, eu decidi ajudar as mulheres porque eu sei que é complicado aqui de entender os homens que têm uma cultura bem específica aqui no Brasil. Se você quer acelerar seu processo, quer ser uma mulher inesquecível e não deixar esse cara entrar dentro de um relacionamento com uma outra mulher, eu deixei aqui embaixo, eu fiz um vídeo específico de 40 minutos, que é muito mais longo dos outros vídeos no YouTube, porque eu sei que você não quer ficar 40 minutos no YouTube, eu deixei um vídeo, você pode ir lá e ver esse vídeo gratis que vai te explicar como que a mente de um homem funciona, por que que é tão complicado e o que que você pode fazer para fazer um homem se apaixonar controlando a mente dele. Então vamos lá, quais são os quatro tipos de comportamentos, de pensamentos que você tem e que vai fazer que seu relacionamento não vai dar certo? O primeiro comportamento que eu vejo muito, muito, muito em coaching, em conversas com as mulheres daqui do Brasil é não deixar os medos. Você tem medos e você tem certezas que não vai dar certo, essas coisas. Vamos lá depois, mas esses medos que você tem são normais, porque são o resultado de coisas que você passou ou amigas de você passou. Mas o problema é que se você foca nos problemas, você não é mais natural dentro do relacionamento. Então acaba que você está, desculpa, acaba que você está expulsando os homens da sua vida porque você está cheio de medos. E os medos não são nada mais do que a imaginação de uma coisa que ainda não aconteceu e tem muito caminho antes de uma coisa acontecer. Então, normalmente os medos deveriam ser só experiências que vão te ajudar a perceber e a mudar sua atitude, seu comportamento para que essa coisa não aconteça. Porque temos 100% de responsabilidade nas coisas que acontecem na nossa vida. Esse é um passo muito importante de entender. Então, você tem medo, você tem que escutar seus medos, mas você não pode falar os medos dentro do relacionamento. Não pode falar que você tem medo que ele vai te trair. Não pode falar que você tem medo dele voltar com a ele. Você não pode falar que você tem medo dele te tratar mal ou não te escutar. Você não pode falar dos seus medos. Ainda não. Por quê? Porque eles não aconteceram. De novo, um medo, uma imaginação de uma coisa que não aconteceu ainda. Então, cada vez que você vai falar dos seus medos, você está falando para a pessoa que ela não vai te respeitar, que você já considera que essa pessoa não é a pessoa certa. Então, medo é muito complicado, mas tem que tomar muito cuidado com os medos. Outra coisa, outro comportamento que você tem é que você não é suficiente. Tipo, ah, eu preciso fazer mais, ah, eu preciso dar mais. E se eu não dou mais, ele vai ir lá ver uma outra. E se eu não faço isso, ele vai me deixar. E você é carante. Esse comportamento de achar que você não é suficiente, que você tem que mudar, você tem que provar que você é melhor, esse é muito errado. Porque se a pessoa já te escolheu, já quer ficar com você, já quer entrar dentro no relacionamento, é que ela viu umas coisas que ela não viu com outras pessoas. Então, você tem que ter confiança e fazer que as coisas funcionem. Não pode mudar seu comportamento e sempre estar querendo mais. Por que que vai acontecer? É igual uma criança. O cara, você vai dar mais, você vai dar mais, você vai dar mais, você vai dar mais. Ele vai querer mais, querer mais. Você vai acostumar ele e tem um momento que você não vai conseguir adar tanto para ele. Você vai se cansar. Ou você vai perceber que ele não está te dando tantas coisas. Ele não vai ter reciprocidade. Então, você precisa ter a maturidade de dar o que você tem a capacidade de dar. Desde o início do relacionamento, você tem que analisar o ritmo dessas coisas. Ah, mas é um pouco chato, porque tem a passão do começo. Sim, eu entendo. Mas isso é a maturidade dentro do relacionamento. E saber se controlar. Saber controlar os ritmos. Saber respeitar seu jardim segredo. E ir da sua maneira natural de ir, mas sem se forçar. E sem achar que se você não dá alguma coisa, se você não faz alguma coisa, ele vai te deixar. Vou te falar uma coisa. Um homem que está até pedindo dinheiro, por exemplo, no começo do relacionamento, eu não sei se é uma boa ideia de dar. Porque não é uma coisa bem saudável de começar um relacionamento. A mesma maneira para o sexo. O sexo tem que ser uma coisa natural. Se o cara começa a querer te trair, porque você não dá sexo quando você quer, quando ele quer, olha minha menina, você vai entrar dentro de um relacionamento muito, muito, muito tóxico. Não vai funcionar. Existem pessoas que entendem isso. Você tem que procurar homens que entendem isso. O homem que te dá mais vontade. Essa é a carença também. Às vezes você aceita tudo que vem para você porque você acha que você não merece mais. Isso é o mesmo problema do que não se achar suficiente. Outro comportamento, terceiro comportamento, é ter certeza que o relacionamento tem que dar certo. Essa é muita pressão. Muito, muito difícil de dar um relacionamento que vai dar certo se você se obriga a dar certo. Por quê? Porque você está numa fase de descoberta. Você não conhece muito bem a pessoa. E o fato de querer fazer dar certo, eu entendo muito essa coisa no Brasil. Ah, mas se quiser, a pessoa faz dar certo. Sim, mas sem se forçar. Tem que ser natural. Tem que ser uma coisa que funciona. Tem que ser muito, muito saudável. Se não é saudável, não vai funcionar. Você entende o que eu quero falar? É importante não se colocar sob pressão. Deixa para lá. Vive o momento. Seja no momento presente. E assim, com o tempo, você vai ver se vai funcionar ou não. E dessa maneira, também, se não funciona, se você sabe que não é uma obrigação que funciona. Seria melhor, sim, mas às vezes não é uma pessoa. Mas para saber que não é uma pessoa boa, certa, você tem que investir muito dentro do relacionamento. Você tem que passar muito tempo dentro do relacionamento para dar certo. Então, é uma coisa que é muito importante de entender também, que você precisa ser mais leve dentro do relacionamento. E, por fim, o último, a última coisa que faz que você não está certo dentro do relacionamento, é você, às vezes, tem uma visão do amor que é muito dura, que se coloca dentro de umas coisas que você acha que todos os relacionamentos têm que ser iguais. E você é muito, muito exigente. E você está esperando ver coisas do homem quando você não dá segurança, por exemplo. Você quer que o cara te dê segurança, mas você não dá segurança. Ou você tem essa coisa de estar tão fria que você fala, não, eu não quero relacionamento, não quero nada. E você está bloqueando tanto relacionamento para se proteger, para que você quer ver coisas do homem antes de você se investir. E você tem como medo, mas você não quer ser entregado dentro do relacionamento para não sofrer. Só que ter um relacionamento saudável é tomar o risco, aceitar o risco de sofrer. Se você não aceita o risco de sofrer, você vai continuar a ter relacionamento rasos, relacionamento, nenhum dos dois toma riscos, nenhum dos dois quer sofrer. Então, acaba que esse é um relacionamento muito, muito ruim. Não tem relacionamento. Então, são os quatro comportamentos que eu vou te pedir de tirar da sua vida. Vai lá, volta no vídeo, volta para escutar eles, porque são quatro comportamentos que se você começa a tirar eles, não vai fazer, não vai. Você não vai mudar de um dia para o outro, mas pouco a pouco você vai lembrar, a Florian me falou de cuidar dos medos, essas coisas. Esses quatro comportamentos, pouco a pouco você vai conseguir atirar eles. Eu te desejo muito felicidade. Eu quero que você seja feliz no amor. Então, curte o canal, segue o canal, se inscreve que você vai receber todos os vídeos, compartilhar esse vídeo e me deixe um comentário, por favor. Porque se você quer que eu te ajude, eu vou precisar que você me ajude a fazer esse canal crescer. E com a melhor maneira para você me ajudar a fazer crescer o canal é deixar um comentário, porque o Google, o YouTube, gosta muito de vídeos que tem comentários. E de novo, vai ver esse vídeo lá embaixo, que vai te ajudar muito na sua vida amorosa. Te desejo muita felicidade e te vejo para um outro vídeo. Tchau, tchau.